Boa tarde, doutora Ana. Tudo na paz? E aí, o que você está achando desse coronavírus aí? Parou os quatro cantos da Terra ao mesmo tempo? Oi, Cleverton. Boa tarde. É, parou, né? Foi a China que inventou isso daí, né? Parou os quatro cantos da Terra. Mas isso não tem nada a ver com nada apocalíptico. Isso aí realmente é o mundo capitalista mesmo. O mundo capitalista. E, infelizmente, estamos vivendo aí. Estamos vivendo aí essa crise, né? Tá bom, meu amigo. Você cuida da saúde, viu? E a pessoa com diabetes tem que ter um cuidado aí redobrado, viu? Não saia. Se tiver que fazer, sei que você tem a sua atividade religiosa, qualquer coisa, faz pelo telefone, faz uma live, né? Mas muito cuidado com isso aí, com a exposição, né? Tá bom, meu amigo. Um grande abraço para você, tá? E outra coisa. Se realmente tivesse um Deus mesmo poderoso, estaria aí. Então, quer dizer, aí que reforça ainda a ausência, né? Aí que reforça mais ainda o ateísmo, né? Porque cadê? Cadê uma providência? Não tem uma providência divina? Deveria ter uma providência divina, né? Porque tá morrendo todo mundo. Tá morrendo ateu, tá morrendo religioso. Tá morrendo quem acredita em Deus. Tá morrendo quem não acredita. Então, quer dizer, é algo a pensar, né? Então, quer dizer, que situação é essa? Cadê a ação? Cadê a ação? Não tem ação? Só tem maldade? É miséria? É fome na África? Ué? Então, é coronavírus? Ué, isso aí não encaixa, entendeu? Pra um Deus misericordioso, porque eu não acredito, mas se tem um Deus misericordioso, deveria ver isso. Deveria o coronavírus, ver o coronavírus. Pessoas que estão morrendo, crianças que estão morrendo. E aí, independente de que criança que seja, religioso, criança crente, né? Morreu um monte de religioso lá na Itália. E não era ateu, né? Você concorda comigo? Morreu um monte de crente aí também que não é ateu. Então, quer dizer, pra você ver como não tem justiça, né? Não tem justiça divina e não tem nada a ver com isso, né? E cadê a providência divina? Ele deveria inventar uma solução. Deveria ter uma solução pra isso. É isso aí, meu amigo. Um abraço pra você. Ainda vai ter que acontecer muita coisa ainda, doutora. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Deus trabalhar. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, hein? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, hein? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Só toma cuidado disso. O Cleverton, olha só. É uma história, ainda bem que foi uma história contada pelo povo hebreu, que inventou isso. Eu já fui cristão também, já acreditei cegamente com você. As peças não batem, as peças não fecham. Como que eu vou colocar, tá, um pitbull dentro da minha casa pra morder meus filhos? A primeira coisa que eu faria era matar o pitbull. Como é que eu vou ter um diabo na face da terra pra atormentar as pessoas? Isso não existe. Fazer um pessoal e ter um diabo pra atormentar as pessoas. Isso não existe. Não faz sentido. E a razoabilidade, que não existe, que eu não acredito em nada daquilo, que a Bíblia é uma tremenda mentira, aquilo tudo ali é uma história fantasiosa, tudo aquilo ali é uma lenda. Como eu não vou perdoar uma mulher que morde uma maçã e vou perdoar as maldades que o rei Davi fez infinitamente, que inclusive é adorado pelos cristãos. O rei Davi foi o champinha da Bíblia. Se você ver a saga, o serial killer que ele foi na Bíblia, tá, e outras coisas mais, tá, é, aquele, Salomão, não, é, esquece Salomão, teve várias mulheres, poligamia, uma série de sujeiras, estupro na Bíblia, estupro da Dinah, é, Deus pedindo sacrifício a Abraão pra dar o melhor, pra dar o único filho dele. Como que eu gosto de uma pessoa, vou pedir pra pessoa matar o seu filho. Pô, as coisas não se encaixam, Cleverton, as coisas não se encaixam, é muita maldade aí nesse livro, tá, ainda bem que isso é uma lenda, é uma fantasia, isso aí nunca vai ter nada a ver, entendeu, porque sempre existiu violência no mundo, sempre existiu doenças, sempre existiu, todas essas coisas aí existiram no mundo, tá, isso não é novidade nenhuma, tá, isso é uma tremenda maldade, testar as pessoas com maldade, tá, pra começar pelo diabo, que também não existe, né, o que existe são energias malignas, né, que a pessoa pode desenvolver, agora, não existe uma personificação de diabo, porque como que se eu sou Deus, eu vou deixar um diabo ficar atormentando as pessoas, entendeu, não existe isso, entendeu, se eu, se eu que sou uma pessoa, pra, pra, em comparação a vocês, que Deus é bom, que Deus é não sei o que, pô, se eu tenho um pitbull em casa que morde meu filho, a primeira coisa que eu ia fazer era desfazer do pitbull, como é que eu vou deixar um pitbull na minha casa, pra testar a fé do meu filho, pra ver se meu filho gosta de mim, isso não faz sentido, Cleverton.